Bolsonaro confirma a máxima que privatização é roubo e ineficiência. A Telebrás foi privatizada no governo de FHC sob suspeita de favorecimento. Um milhão de assinaturas a favor da investigação e do envolvimento do presidente FHC e as irregularidades nunca foram apuradas. A nossa internet é a mais cara do continente, mais lenta que no Iraque e no Cazaquistão. O governo anuncia a chegada do 5G em Brasília. No entanto, em 2018, 190 cidades do norte e nordeste não têm internet. A Vale foi privatizada por 3,3 bilhões de reais, quando só de reservas minerais possuía mais de 100 bilhões de reais. Perdemos a Vale e ganhamos os maiores acidentes ambientais do mundo, Brumadinho e Mariana, com o desaparecimento de cidades, lagos, rios e a morte de mais de 290 pessoas. Bolsonaro, que em vídeo, falou em fuzilar FHC por vender estatais e petróleo e vendeu a BR. Centenas de trabalhadores foram demitidos, outros milhares ou aceitavam a redução de até 50% de seus salários ou rua. Mas ganhamos os combustíveis dolarizados. Bolsonaro, que em vídeo, falou que não privatizaria a Eletrobras, privatizou. Adeus luz no campo, mas ganhamos um tarifácio na conta de luz. O aumento será de 12,04%. Nos governos do PT, desenvolvemos tecnologia inédita no mundo, que permitiu a descoberta do pré-sal, que já responde por 70% da produção. Lula e Dilma anunciaram o pré-sal como nosso passaporte para o futuro. Lula garantiu, na lei de partilha, 12.351,10, 75% do réde do pré-sal para educação e 25% para a saúde. Bolsonaro anuncia a venda do pré-sal. Nos governos do PT, chegamos à sexta economia, passando a Inglaterra. Com Bolsonaro, já estamos em décimo terceiro. Já perdemos a maior mineradora de ferro do mundo, ganhamos a internet mais cara e das mais lentas no planeta, perdemos a luz no campo, ganhamos o combustível dolarizados. E ainda vão nos tomar o passaporte do futuro. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.